Quanto tempo será que vai durar esta bateria automotiva de 45 amper hora tocando esta bomba de 272 watts? E quantos litros de água será bombeado ao final da autonomia? Ficou curioso? Quer saber realmente como vai ser o comportamento? Vem comigo para mais este vídeo que está incrível, vamos lá! Recentemente eu trouxe aqui para o canal um vídeo onde eu mostrei esta bomba d'água, que é uma bomba solar que funciona com uma placa de 330 watts pico, a partir de 330 watts pico, funcionando em 12 volts, utilizando um conversor DC-DC. E eu disse que traria um novo vídeo mostrando a autonomia de uma bateria automotiva de 45 amper hora com esta bomba aqui e quantos litros seriam bombeados ao fim da autonomia. Antes de iniciar aqui esse teste, eu vou explicar para você como que vai funcionar a dinâmica. De hora em hora eu vou vir aqui registrar para você quanto que já bombeou e como que está a tensão da bateria e quantos amper hora requisitamos da bateria com o auxílio de alguns instrumentos. Chega aí Isabela para a gente mostrar para o pessoal aqui. Aqui é a bateria de 45 amper hora, não se preocupe com marca, com nada disso. É uma bateria de 45 amper hora automotiva. Temos aqui um wattímetro amperímetro, ele é muito interessante que ele mostra a tensão real da bateria, quantos watts eu estou pegando, quantos amperes eu estou pegando, quantos amper hora eu peguei, quantos watts hora eu peguei e mostra também o tempo que decorreu aqui para a gente, tá? Então dessa vez eu não vou colocar o cronômetro. Sai da bateria, passa por este wattímetro, sai do wattímetro, vem para um disjuntor de 20 amperes, sai do disjuntor de 20 amperes, vem para o conversor DC-DC Step Up, que vai pegar 12 volts da bateria e elevar para mais ou menos 44 volts em aberto, vai dar aproximadamente 35 volts em circuito fechado e aqui já é o dispositivo, o aparato de bombeamento que o pessoal já conhece, se você não conhece, na descrição do vídeo e no comentário destacado vai ficar uma sequência de vídeos top para você se aprofundar um pouco mais em bombeamento com o conteúdo que eu trouxe aqui para o canal, tá bom? Agora, temos um ponto muito importante a ressaltar aqui para você, como estamos trabalhando com uma bateria automotiva, eu vou fazer com que ela se descarregue no máximo a 11.5, 11.4 volts no máximo, tá? Eu não vou descarregar até 10.5, tá bom? O objetivo aqui é mostrar como que seria o comportamento em um sistema fotovoltaico e no sistema fotovoltaico, uma bateria automotiva, o máximo que eu recomendo descarregar é até 11.5, o ideal mesmo seria 11.8, mas eu vou forçar um pouquinho mais dessa bateria para a gente descobrir o que é que vai acontecer e por quanto tempo vai durar, tá bom? Então é muito importante esses pontos, tá? E aqui, outro ponto muito importante também, tá? Que você tem que levar em consideração antes de iniciarmos esses testes aqui. Eu sei que o pessoal não gosta, quer que vai direto ao ponto, mas como é um conteúdo muito técnico e o objetivo aqui é levar informação para você montar o melhor sistema, tirar o melhor proveito e não ter prejuízos, eu preciso entrar em detalhes como esse que eu vou te falar agora da curva de descarga, que seria a curva C20 para esta bateria. é uma bateria de 45 amperes, o que quer dizer que em C20 eu só posso requisitar dessa bateria 2.25 amperes para que ela me forneça energia por 20 horas descarregando até 10.5. Ou seja, eu não posso requisitar mais do que isso, senão ela não dura por 20 horas e o pior de tudo. Vai detonar a bateria em pouco tempo, mas aqui, infelizmente, um cenário como esse aqui vai requisitar algo em torno de uns 16 a 18 amperes da bateria. E o objetivo aqui é bem simples, é mostrar para você que funciona, mas que você tem que tomar muito cuidado, senão a sua bateria não vai durar muito tempo. E caso você precise um cenário como esse, é completamente possível, desde que você leve em consideração tudo que eu estou te falando aqui, beleza? Agora, com tudo isso passado para você, você já está bem aprofundado em todos os detalhes, vamos iniciar aqui. Ah, um outro ponto muito importante, tá? Que eu esqueci de falar. Eu vou deixar em 15 MCA aqui a configuração do nosso circuito aqui, que vai bombear a água, ou seja, vai estar mostrando aqui para a gente 15 MCA e aqui vai mostrar para a gente aqui quanto que já bombeou e quantos litros está bombeando por minuto, beleza? Agora sim, vamos dar o start aqui na nossa bomba e aguardar ela iniciar o seu funcionamento. É normal ela começar desse jeito, como eu já expliquei, tem um MPPT aqui embutido, então ela vai tentar fazer o rastreamento do máximo ponto de potência, porque para ela aqui não é uma... é como se fosse uma placa solar, ela não sabe se é a bateria ou se é a placa solar, então é normal acontecer desse jeito que você está vendo aqui, tá bom? Vou deixar ajustado aqui para 15 MCA. Como sempre explico, 1.5 kg força equivale a 15 MCA, tá bom? Descer mais um pouquinho... Descer mais um pouquinho... Isso aí... Bom, está bombeando para a gente 12.5 litros por minuto e olha só, está requisitando da bateria 15.8 amperes e já caiu para 12V, lembrando a bateria está totalmente carregada, tá? Olha só, 188 watts requisitando da bateria, 15.7 amperes mais ou menos. E olha só, já passou um minuto a partir do início do nosso teste. Aqui é o watt-hora acumulado que requisitou da bateria e aqui é o ampere-hora acumulado também que requisitou da nossa bateria. Daqui uma hora eu volto com vocês para mostrar como que está o comportamento. Mas, enquanto isso, eu peço que você pause esse vídeo agora e comenta aqui embaixo para a gente o que você acha, quanto tempo vai dar de autonomia numa bateria como essa e quantos litros será bombeado ao final do teste. Comenta para a gente aqui, é muito importante a sua participação e já serve como exercício também, beleza? Até daqui a pouco! Bom pessoal, eu precisei voltar rapidinho aqui para mostrar para vocês o seguinte, olha só, para o teste ficar bem coerente, bem tranquilo e ser bem honesto com vocês aí, eu preciso passar essa informação. Conforme a tensão vai caindo aqui, a corrente é natural que vá subindo. O disjuntor que eu estou usando é de 20 amperes e o nosso conversor DC-DC também, né? E olha só, está com uma temperatura bastante elevada nele aqui, tá? Porque está bem no limite dele. Olha só a temperatura aqui, eu não sei nem se ele vai aguentar, tá? Mas olha aí, 135 graus, meu, ele está muito alto. Aí eu precisei aumentar aqui o MCA, né? Para que eu reduzisse um pouco o funcionamento da bomba, diminuísse um pouco da corrente aqui e não ficasse muito no limite. Mas eu já estou no limite desse conversor DC-DC, tá? Então, infelizmente, não vai dar para continuar o teste em 15 MCA. Mas nós vamos continuar o teste até o final e eu vou trazer para você aqui, de fato, o que vai acontecer ao final desse teste, beleza? Até daqui a pouco. Bom, uma hora já se passou, estamos aqui para ver como que se comportou aqui o nosso sistema. Vem comigo aqui, Isabela. Eu deixei descarregar até um pouquinho mais do que eu falei, né? Eu falei que ia deixar 11.4, deixei 11.2, né? Uma hora e 40 segundos. Vamos desligar aqui agora. Pronto, acabei de desligar. É normal, né? Que a gente veja aí a tensão da bateria subindo um pouco, mas não quer dizer necessariamente que ela está ainda com a carga adequada. E olha só, a bateria entregou, nessa circunstância, 16.05 Ah, 186.22 W em 1 hora e 45 minutos. E a tensão de corte, aliás, 1 hora e 45 segundos. É isso aí, Isabela, tá certo? Valeu. 1 hora e 45 segundos para essas informações que vocês estão vendo aqui de amperora e watchhora. E a tensão de corte foi de 11.2 volts, tá? E ela estabilizou aqui em 11.7 volts para a gente depois que desligamos. Agora vamos ver quanto que de fato bombeou. Olha só, bombeou 472.8 litros, né? Ou seja, 472 litros foram bombeados aí, quase 473 litros foram bombeados no período de 1 hora. E como você viu, eu precisei alterar aqui para mais ou menos aí 18, 19 MCA aproximadamente, porque a corrente, conforme a tensão da bateria vai caindo, a corrente vai aumentando para tentar manter a mesma potência, porque nós estamos utilizando um conversor DC-DC Step Up com uma tensão cravada na saída. Então é natural que conforme a tensão da bateria vá caindo, a corrente vai aumentando. E como esse conversor DC-DC que eu tenho aqui é de 15 amperes apenas, eu tinha falado acho que de 20, né? No começo eu não me lembro agora, mas ele não é 20 amperes, ele é 15 amperes. Então estava muito acima. Vocês viram até que eu mostrei aqui também a temperatura, estava bastante elevado. Mas o objetivo aqui é mostrar para você que funciona, que dá certo. E eu vou trazer um outro vídeo com um conversor DC-DC um pouco mais parrudo. Um conversor DC-DC aí de uns 30, 40 amperes mais ou menos, que aí a gente vai conseguir trabalhar aí na faixa de 15 MCA e ver de fato, se você precisasse de um cenário como esse, como que funcionaria. Claro que quanto maior for a potência da bomba, maior for o bombeamento, maior vai ser a corrente drenada da bateria. automaticamente vai fornecer bem menos energia e a autonomia será menor também, né? Então eu poderia até inclusive fazer um outro teste descarregando até 10.5 volts. Mas eu não gosto de fazer esse tipo de teste, porque muitas pessoas acabam pegando como verdade isso e vai querer usar a bateria nessas circunstâncias. E eu não recomendo, porque sua bateria não vai durar por muito tempo. Claro que se for um caso extremo, uma urgência, uma necessidade, você pode fazer. Ou também pode fazer conforme você quiser, né? Eu não recomendo descarregar muito uma bateria, principalmente num cenário como esse, exigindo muita corrente dela. Mas, caso você queira fazer assim, aí é por sua conta e risco, tá bom? E aí eu vou trazer um outro teste posteriormente também, com baterias em 24 volts. Baterias de 48 amperes hora, só que dessa vez no próximo teste vai ser com a bateria da Moura, e em 24 volts pra gente ver a diferença. O objetivo aqui é munir você de informação. Por esse motivo, chegou até esse ponto, eu acho que vale aquele joinha muito bacana aqui, pra contribuir e ajudar aqui esse trabalho do canal. E também compartilhar aí com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar desse conteúdo, assim como você se beneficiou, beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Participa ativamente aqui no campo de comentários, como sempre, que isso também ajuda muito o canal. Então, me ajude a continuar ajudando você, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódio do Aqui no Responde. Fui! 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 Fui!